Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que chegou nesse vídeo, nesse exato momento, né? E a minha vinda aqui, né? Eu tive essa revelação mais ou menos, eu creio que tem uns 15 dias. E para mim passar uma revelação da parte de Deus, eu preciso confirmar com o Senhor, ficar ali quietinha, orando junto com o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, para Ele colocar as palavras certas na minha boca, além de passar aquilo que Ele me mostrou na revelação. Gente, eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Já chama o Espírito Santo, Espírito Santo, senta comigo aqui. Ei, não deixe falar nada de mim mesmo, não quero ser aquele salso profeta, né? Não estou jogando ninguém aqui, quem sou eu, né? Que está passando aquilo, né? Às vezes para agradar, às vezes coisas para colocar medo, sem o Senhor mandar. Quem sou eu? Misericórdia, gente. Eu quero ser aquele profeta que passa o recado do Senhor para a tua vida, e para quando chega o grande momento, que vai ser o momento do arrebatamento, que todos vão se dobrar perante Ele, nele olhar para mim e dizer assim, ei, preparada para o meu reino estar. Não quero ser aquele profeta que muitas vezes vai passar algo somente para alegrar o seu ego, muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para receber algo em troca. Aí você vai se frustrar porque não vai acontecer nada, lógico, né? Muitas vezes tem coisa que Deus usa, os profetas verdadeiros, mas só acontece também no tempo de Deus. Você não tem que estar questionando os profetas, dizendo, ah, aquilo que você passou para mim. Ei, o profeta apenas entrega a mensagem, mas quem faz é aquele que nos enviou e nos ordenou para passar aquilo que Ele nos mandou como profeta dEle aqui da Terra. E eu sou muito grata ao Espírito Santo por ter me escolhida como profeta de Deus para falar comigo e com vocês. Porque quando eu abro essa boquinha aqui, a palavra não vem só para vocês, vem para mim também, vem para minha família. Porque quem vos fala, aleluia, é o próprio Espírito Santo. Você não pode ver o Espírito Santo, mas você pode sentir a presença dEle, assim como eu já comecei a sentir. Isso é sinal que Ele já está aqui comigo. Eita, Glória! Pode falar, Espírito Santo, a minha boca é toda tua, né? Então, gente, o foco aqui dessa gravação, no final do vídeo, não esquece de compartilhar, não para ter ibope no canal, mas para que essa mensagem venha a chegar a muita gente. Por que que Deus falou, né, que aos quarto canto da Terra, muitos vão conhecer a mensagem de Deus, né? Eu creio que hoje é através da internet, né? Muitas vezes você está no celular, chega uma mensagem de Deus, muitas vezes você até pula, né? Mas é bom ouvir, porque vai chegar dias que você vai querer ouvir, e não vai, ninguém vai mandar. Você vai querer saber, e não vai ter como. Você vai procurar por um lado, por outro, e vai ser tarde demais. Então, aproveita hoje, tá bom? Enquanto você tem essa oportunidade para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. A revelação, né, sem prolongas de tempo, né, porque senão só ficar aqui vai tomar muito tempo, que eu tive, gente, né? Quero mandar a paz também para o grupo de mulheres de fé. Eita, minha pastora Cristina, pense numa mulher de Deus, gente. Já falei para ela, deixa Deus te usar aí no canal do YouTube, viu, mulher? Pensa que uma mulher que Deus usa dentro da palavra, porque a verdadeira profecia está aqui, ó. Ei, essa Bíblia aqui fechada é como se fosse um livro qualquer, mas ela aberta é a boca de Deus falando comigo e com você. E desde já agradecendo a nossa missionária Jaqueline, filha da nossa irmã Vera. Um abraço, minha irmã Vera. Um abraço para o Diacis, para o meu bebezinho Davi, que me presenteou com essa Bíblia. Gente, eu estava com a Bíblia, que as letras eram muito pequenas. Parece quando a gente vai ficando mais velha, né, gente? Até as vezes se embarazam, não estavam enxergando nada. Aí Deus usou essa abençoada irmã Jaqueline. Deus usou ela, né? E ela foi obediente à voz de Deus e me presenteou num belo dia, eu sentada na mesa ali. Ai, meu Deus, eu não estou enxergando nada, Senhor. E um belo dia eu estou lá na igreja, a irmã, irmã, ei, a irmã mandou te dar essa Bíblia, é sua. Eu falei, meu Deus! Deus viu quando eu falei assim, não, mas não reclamei, viu, gente? Assim, minha sim, mas... Mas li, né? Dei glória a Deus por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chegar logo na revelação, porque já estou conversando demais. Meu Deus do Senhor, Espírito Santo, tome a minha boca aí. Gente, a revelação é muito séria, né? Eu não estou aqui contando essa revelação por causa do calorão que está aí. Muitas pessoas reclamando, ah, mas está calor, outros não reclamam, mas acaba reclamando. Às vezes a pessoa fala que não reclamam, mas a gente acaba reclamando. Nós é assim, gente, acaba reclamando, né? De verdade, a gente tem que ter sincero, ah, Jesus, está muito calor, né? A gente tem que ter liberdade. Você não tem liberdade de conversar com o seu pai da terra? Vamos ter liberdade também para conversar com o nosso pai. Mas que assim também seja feita, né? A vontade do Senhor, né? Gente, Deus me mostrava, antes desse calorão, eu moro aqui no Nordeste, vocês que moram aqui, vocês sabem que aqui também faz muito calor, né? Então, isso aí não é segredo para ninguém. Só que agora o calor, gente, dobrou. Dobrou o calor. Está se cumprindo. Está se cumprindo. Cada palavra que o Senhor falou, eita, eita, está se cumprindo. Gente, foi muito forte a revelação. Meu Deus. Meu, aí você está aí, conte logo, irmã, eita. Muito forte. Gente, Deus me mostrava. O chão, do nada assim, sabe? De repente, roupa estendida no varal, e começava a pegar fogo do nada. O calor era tão grande. E as pessoas, pegava água para tocar. e quanto mais as pessoas pegavam água, mais aquele fogo acendia. E apagava um, acendia no outro canto. Aí eu falei, meu Deus, por que, Senhor? O Senhor está me mostrando isso, meu Pai? Tem algum sentido ali que as pessoas agoniadas colocavam, ei, pegue água, jogava água no canto, pegue água, e o fogo, aí apagava no canto, acendia em outro, era as roupas no varal, e aquela que turem as pessoas ali. O que Deus está querendo dizer com isso? Pegava água, né, Espírito Santo? Jogava no canto, acendia no outro. As pessoas tentando se refrescar no calorão que está, né, Pai? Meu Deus. No ventilador, às vezes vai ficar na frente do ventilador, está aquele a quente, às vezes tem o acionado, às vezes prejudica as pessoas, até ajuda um pouco, mas não é muito bom. Mas mesmo assim o calorão fica, porque está passando, né? Aí depois eu fui entender, quando eu ouvi, de repente eu tenho um grupo, né, nesse grupo de mulheres de fé e oração, e outras pessoas também comentando, às vezes o pessoal que mora em outro lugar, dizendo, olha, aqui está o calorão, ai, irmã, se você soubesse como aqui está, meu Deus, hoje está muito calor. Aí eu me lembrei da revelação, Espírito Santo de Deus, lembra da revelação que eu te dei? Serva, é esse calor. Eu mostrei para você, para as pessoas, ver, que cada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, que cada, né, coisa que está acontecendo nesse mundo, gente, é Deus tendo misericórdia de mim e de você. Ah, mas Deus manda esse calor, ele está tendo misericórdia, as pessoas, gente, o que ataca mais nesses calor, às vezes as crianças, porque às vezes elas não aguentam muito, os velhinhos, porque o calorão, às vezes eles acabam não aguentando, né, acaba ficando doente, às vezes a gente também não aguenta, ai, meu Deus, e ali aquele calor, você bebe uma água, né, para refrescar, vai na frente do ventilador, e olha Deus lembrando da revelação, pegava a água, jogava o fogo, acendia do outro lado, corria para a água, por outro, então o que é que Deus está querendo dizer com essa revelação, para mim, para você, Deus mandou te dizer assim, assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que esse calor é mais um cumprimento da Bíblia, que está se cumprindo, agora imagina, aqui na Bíblia fala, que no juiz final, Satanás, ele vai ser queimado, gente, olha só, no juiz final, imagina uma pessoa sendo queimado, né, e sentir aquela dor, e ali não ter mais jeito, então ele não quer ser queimado sozinho, ele está fazendo a mente de muitos, assim como ele fez, quando ele estava no céu, que ele foi jogado do céu, de anjos para ficar, para querer tomar o reino de Deus, imagina se ele tivesse conseguido, misericórdia, isso seria de nós, hein, então, você que muitas vezes está servindo a Deus, e deixa de servir a Deus por qualquer coisa, porque alguém olhou para você com cara feia, porque alguém, aleluia, não fez isso para você, você está servindo a quem? A Deus ou o homem? Quando Deus fala homem, ele fala homem no sentido homem e mulher, toma cuidado, que é Satanás fazendo você fazer intriga, né, fazendo você, às vezes, dar uma de coitadinha, né, Satanás também chora, para dar um de coitadinho, Satanás também sorri, para fingir que está alegre com a sua bênção, toma cuidado, eita, eita, então, Satanás, ele está aqui, ele não tem a oportunidade, que eu e você hoje tem, de alcançar a nossa salvação, lá no céu, então, ele quer tirar a sua oportunidade, para quando ele estiver sendo queimado no fogo ardente, ele não ser queimado só, imagina Jesus vindo, quando abrir o grande livro, e ele falar, está aqui, vai estar tudo escrito, o que você fez, ó, você se arrependeu disso, ah, isso aqui você inventou uma desculpa, hoje não vai ter desculpa, e olhar para você e dizer assim, apartai-vos de mim, para o fogo ardente, gente, pelo amor de Deus, aproveita a oportunidade, se nem se calou, é a comparação que meu pai está dizendo aqui para mim, para você, você está assim, meu Deus, que calor, às vezes uma queimadurinha que você, às vezes está no fogo, e de repente, imagina você sendo queimado, para o resto da vida, e ali não morre, sentindo a queimadura, e gritando, e não ter mais jeito para você, às vezes você fala, eu tenho tudo aqui, não preciso de mais nada, mas o que adianta você tudo aqui, num piscado e vai acabar, e você perdeu o céu, e de repente, quando chegar o juízo final, você está sendo queimado, num fogo ardente, meu Deus, olha só para a confirmação aqui, do Senhor Jesus, olha só gente, para vocês verem, que aqui a palavra de Deus, ela não, mas tem gente que fala assim, a palavra de Deus, foi escrita por mão de homens, eu acho que o que está escrito ali, não tem nada a ver, gente, cada palavra que foi escrita aqui, foi a voz do grande eu sou, ele bradava nos ouvidos dos grandes profetas, homens de Deus, assim como eles bradam hoje no nosso ouvido, para escrever, aquilo que ele estava mandando, para que as pessoas obedecessem, dentro da palavra, e saber que a palavra, é a boca de Deus falando, mas eles não escreveram nada aqui, porque ó, eu estou escrevendo aqui, não, tudo que está escrito aqui, foi o próprio Deus que mandou, essa mensagem, esse pequeno versículo, eu não vou ler tudo, para não tomar muito tempo, está escrito aqui, foi uma revelação, que Deus deu para um profeta, Deus, ele levou ele ao céu, para ele ver, o que vai acontecer, aleluia, olha só gente, para vocês verem aqui, prestem bem atenção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ó, e o diabo, Apocalipse 20, 10, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago do fogo, e enxofre, onde está a besta, e os falsos profetas, de dia e de noite, e serão atormentados, para todos sempre, a voz tormenta, você já sabe, então você, que muitas vezes, está aí, falso, falou de falsos profetas, aqui, que muitas vezes, Deus não mostrou algo, para você, muitas vezes, você está usando, o nome de Deus, para querer ganhar, em cima, daqueles inocentes, toma cuidado, ai, mas eu preguei, eu ganhei multidão, de alma, você ganhou, porque você estava falando, em nome de Jesus, e se você estava falando, em nome de Jesus, Deus precisava fazer, porque em nome de Jesus, ele chega, e faz, mas você estava, desconcertado, Deus deu oportunidade, para você se consertar, e você, não quis, Deus, então, o que vai acontecer, com você, e o diabo, que o enganava, foi lançado, no lago de fogo, de enxofro, onde estará, a besta, e o falso profeta, e de dia, e de noite, serão atormentados, para todo o sempre, o falso profeta, é o falso profeta, que usa o nome de Deus, dizendo, que é Deus, eles, é, é o contrário, eles, eles querem usar Deus, mas não querem usar Deus, ah, não falo isso aqui, na minha igreja, não, porque senão, o povo vai se espantar, temos que falar a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, mas o versículo, o vídeo não ficar muito grande, não esquece, de compartilhar, esse vídeo, gente, meu Deus, é muito sério, o que Deus, está mostrando, rabassuriano, é fácil, aleluia, olha só, no versículo 13, que diz assim, e deu mar aos mortos, que nele havia, a morte e o inferno, deram aos mortos, que neles havia, e foram julgados, cada um segundo, as suas obras, e a morte e o inferno, foram lançados, no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achar, descrito, no livro da vida, foi lançado, no lago de fogo, um fogo, que não se apagará, hoje está esse calor aqui, mas você pode tomar um banho, refrescar, pode abrir uma janelinha, ter um ventinho, você pode ligar um ventilador, por mais que o ar, está saindo meio quente, mas você está refrescando um pouco, agora imagina você, sendo queimado, com o diabo, sendo atormentado, ali para sempre, sentindo dor, gritando, ah, mas se eu morrer, acho que não vou sentir essa dor, se eu morrer, muitos vão ressuscitar, todos vão ressuscitar, muitos vão ressuscitar, para vergonha, eterna, muitos que pensaram, que entrar, estava de engano, estou fazendo isso, meu Deus, está me usando do mesmo jeito, eu acho que não está, não tem nada a ver, esse negócio, de não ter nada a ver, vai levar muitos crentes, a ser queimados, com o diabo, gente, e satanás, está lá dando risada, olha lá, está fazendo a minha vontade, está achando que está certo, ah, mas ninguém é perfeito, se eu fazer isso, ei, esse negócio, que ninguém é perfeito, tem muitos se aprofundando, no pecado, fuja do mal, se você ver, que o lugar que você vai entrar, você vai contaminar, a sua carne, aleluia, o teu corpo, não entra lá, ou você quer perder, a sua salvação, pois é gente, se não me foge da memória, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, nada acontece, né, nesse mundo, antes de Deus avisar, o que? Os seus, os profetas, os profetas, que falam a verdade, não é fácil, viu gente, para profeta que falam a verdade, às vezes a perseguição, vem dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio ministério, as pessoas se levantam, mas aquele que está no foco, aleluia, aquele que está fazendo a vontade de Deus, ele vai perseverar, aquele que perseverar até o fim, terá o que? a coroa eterna, mas aquele que não perseverar, imagina, a coroa eterna é o que gente, é a nossa salvação, então vamos pedir Deus força, então o que o Senhor está querendo dizer, louvado seja o nome do Senhor, comigo e com você, hoje você ainda pode se refrescar, ah, mas Senhor, por quê? O que o Senhor está querendo dizer, esse calorão que está acontecendo no mundo, é só para você sentir na pele, você falar, meu Deus, se esse calorão eu não estou aguentando, imagina meu pai, já pensou, eu tenho que procurar fazer a tua vontade, porque eu não quero ficar queimando, com o diabo, o resto da vida não, e sentindo aquela dor gritando lá, mesmo que você, amor, você vai ressuscitar, vai ser jogado junto com ele, imagina lá gritando, ele não quer ser queimado, ele vai ser queimado, e quer levar você junto, aí você vai lembrar, meu Deus, aquele calorão lá eu não aguentava, eu podia chegar mais perto de Deus, não cheguei, ah, mas eu não vou nas igrejas, porque nas igrejas está... Gente, mas eu vou ser sincera, meu Deus, está uma vergonha, em muitos lugares, mas gente, no final dos tempos, o amor de muitos esfriarão, devido aos escândalos, aos acontecimentos, mas vamos fazer de Jesus o nosso alvo, vamos fazer dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor o nosso alvo, qualquer dúvida, ah, mas Senhor, eu não consigo, eu não entendo, eu não sei, olha, pegue essa palavra, se você não sabe ler, pede para alguém ler para você, se você tem, aleluia, um YouTube na sua televisão, coloque lá, que lá vai estar, tem, aleluia, Deus tem usado pessoas, assim como está me usando aqui no canal do YouTube, para ministrar, hoje não tem desculpa, hoje não tem desculpa, tem gente que não, não enxerga, e às vezes sabe mais aqui, do que você que enxerga, às vezes, ah, não sei ler, agora coloca outro livro lá de qualquer, de besteira, rapidinho você não lê, vigia, viu, vigia, naquele grande dia, que pode ser a qualquer momento, não vai ter desculpa não, ah Senhor, não fui, ah Senhor, minha mulher, ei, quantas vezes a sua esposa te chamou, o seu vizinho te chamou, ah, a sua irmã te chamou, a tua tia te ligou, lá do outro lado do mundo, você, ah, aqui, essa mulher está doida, hum, aí pensando, hein, aproveita a oportunidade hoje, se hoje esse calor, você não está aguentando, imagina sendo queimado, aí não vai ter mais oportunidade, não vai ter mais, ah, eu queria uma oportunidade na igreja, pastor só dá oportunidade para aquela irmã, não vou mais lá, você está indo na igreja atrás de oportunidade, ou atrás de Jesus, só de você estar lá sentado, junto com o povo de Deus, com o corpo, isso já é uma oportunidade, para mim, para você igreja, agora se Jesus usar lá, o dirigente, a dirigente, e falar assim, olha, dá oportunidade para aquela irmãzinha lá, e ele não dá, é problema dele, vai ter com Deus, até isso, viu, os pastor também tem que ser sabe, missionário, dirigente, hoje eu dei oportunidade para aquela irmãzinha ali, você pensa, amanhã eu vou dar para aquela, né, porque cada um, às vezes, Deus usa de um jeito, mas se não tiver oportunidade, fique lá no seu cantinho, mesmo sentado no seu banco, adorador, assim Deus me informou, nunca poderei, eita maravilha, dá sua adoração a ele, obrigada meu pai, porque é muito que iria estar aqui, Senhor, e não pode estar, quantos estão deitados em cima de uma cama, a basura e a defácia, no hospital, dizendo, meu Deus, eu tive oportunidade na tua casa, e eu não fui, quantos estão, aleluia, numa cadeira de roda, dependendo de alguém para levar, e às vezes a pessoa não quer levar, Deus me fez me lembrar daquele homem, que estava na beira daquele tanque, muitos passavam por ele, mas não ajudava ele, mas um belo dia, o milagre chegou na vida dele, e o milagre pode chegar na tua vida, que hoje às vezes está deitado, em cima de uma cama enferma, e está dizendo, meu Deus, eu tive oportunidade, e eu não aproveitei, mas o Senhor Jesus, ele diz assim para você, hoje eu te dou essa oportunidade, eu te dou, mas Senhor, mas como que eu vou? o milagre pode chegar para você, assim como chegou na vida daquele homem, muitas vezes Deus não vai permitir, ninguém te ajudar, porque ele, o próprio milagre, mas como o Senhor vai chegar ao próprio milagre? Deus usa meios, ele usa situações, para te ajudar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Só até aqui, se eu passar daqui, vai ser de mim mesma, né? gente, pois é, a revelação que Deus me mostrou, está se cumprindo, calorão aí, tudo se cumprindo, ah, mas Deus não tem misericórdia, isso já é uma misericórdia, para você sentir um pouco, e dizer, meu Deus, eu preciso me enxergar mais perto de Deus, eu preciso parar de ficar olhando para a vida dos outros, e olhar para a minha, mas é, esse negócio já passou assim, gente, não, eu estou bem, e os outros que não estou nem aí, não, se você puder pregar, anunciar, para as pessoas, vá, ir de todo mundo e pregar, é o evangelho, assim como eu estou pregando aqui, se eles não dão ouvido, é problema, ah, eu fui, não estava nem aí, saio de lá, você fez a sua parte, sai de lá com o seu coração alegre, se a pessoa não se converter, deixa que o resto é com o Espírito Santo, ele vai convencer aquela pessoa, e se o Espírito Santo convencer, a pessoa não quiser nada, você fez a sua parte, não sai de lá, ah, eu queria tanto ter ganhado 10 almas lá, você fez a sua parte, você pregou a palavra de Deus, amém, vamos encerrar aqui, essa foi a revelação que o Senhor me passou, que fique todos na paz do Senhor Jesus, aleluia, missionária Rafaela, eu te mando um abraço, você está sempre me acompanhando no meu canal, para minha mãe, para todos vocês, que me seguem aí nesse canal, tudo um pouco, sonho, frito, além de tudo, tem o principal, o quê? Que é pregar a palavra de Deus, um canal que o Senhor me deu, vamos orar comigo gente, o Pai Nosso, né, repete comigo, fecha os seus olhinhos aí, eu vou olhar para você, e você vai orar comigo, e o Espírito Santo vai estar, e nessa oração, você vai colocar no teu pensamento, tudo aquilo que você está necessitado, ó Senhor, visita a minha alma, visita o meu marido, visita a minha família, visita uma causa na justiça, só nessa oração, no teu pensamento, mas ora é assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todos sempre, amém, amém, e amém, fique todos na paz do Senhor, ei, então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, a igreja, e eu já estou ouvindo a minha parte, Senhor Jesus, veja-me aqui, Senhor, amém, beijo meus amores, obrigado Espírito Santo pela tua presença, e continua comigo, e continua com essa pessoa também, que assistiu esse vídeo, e vai compartilhar, e dê ouvido, aleluia, a voz do Senhor, e vai dizer, meu Deus, a partir de hoje eu estava assim, a partir de hoje eu quero andar assim, amém, fique todos na paz do Senhor Jesus, Glória, 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 glória a Deus, obrigada meu pai, eu te amo Jesus, diga para ela aí, eu te amo Jesus,